Revista Espírita, julho de 1859, Sociedade Parisiense. Este é o discurso de encerramento do ano social 1858-1859. Neste discurso, Allan Kardec coloca várias coisas muito interessantes. Dessa vez eu quero trazer um trecho no qual Allan Kardec faz um paralelo comparativo entre o sistema das comunicações espontâneas e o sistema das comunicações provocadas por evocação. Vale a pena ver o que ele coloca a respeito dessa questão, como vale a pena também ler o artigo por completo. Como eu disse, Allan Kardec aborda várias coisas muito interessantes. Eu quero já aproveitar de cara para lembrar você de se inscrever no canal, curtir o vídeo e de compartilhá-lo com outras pessoas. Vejamos o trecho que eu quero fazer à leitura. É a partir desse ponto no qual Allan Kardec diz Dois sistemas igualmente preconizados e praticados se apresentam na maneira de receber as comunicações de alentúmulo. Uns preferem esperar as comunicações espontâneas. Outros as provocam por um apelo direto a este ou aquele espírito. Pretendem os primeiros que, na ausência de controle para estabelecer a identidade dos espíritos, esperando a sua boa vontade, ficamos menos expostos a ser induzidos em erro. Olha só o raciocínio. Bastante semelhante ao que nós encontramos hoje em dia a partir das práticas espíritas amplamente difundidas no Brasil. Então, qual é o raciocínio? Nós vamos abrir mão de qualquer tipo de controle, porque assim os espíritos se comunicam a partir da sua boa vontade. Portanto, nós não temos que nos preocupar com a identidade deles, porque se eles estão se comunicando é porque eles assim o quiseram. Portanto, nós, dessa forma, não vamos ser induzidos em erro. Isto porque, desde que o espírito fala, é porque está presente e quer falar, ao passo que não temos certeza de que aquele que chamamos possa vir e responder. Vejamos se essa não é a mesma mentalidade que encontramos hoje em dia, quando dizem quem é responsável pelas comunicações, quem administra as comunicações durante a reunião, são os mentores do grupo. Eles que organizam tudo, eles que sabem quem é que deve se comunicar, portanto, vamos esperar a boa vontade dos espíritos nesse sentido. Desde que o espírito fala, é porque está presente e quer falar. E aí vem a questão de que nós não temos certeza se aquele que estamos chamando é, de fato, o que nós chamamos, como se o problema da identidade fosse algo particular da evocação. E como nós vimos, Allan Kardec pontuou, espera-se que, na ausência de controle, em razão dessa ausência, a boa vontade dos espíritos seja suficiente para que aqueles que querem se comunicar se comuniquem. e, portanto, a partir daí não se teria uma preocupação com a identidade dos espíritos, porque se os espíritos se comunicam é porque eles estão presentes e querem se comunicar. Qual é o ponto? Abrir mão do controle seria uma forma de garantir a identidade a partir de uma boa vontade, a partir de uma espontaneidade. Allan Kardec vai se opor a essa ideia. E aí ele continua. Os outros objetam que deixar falar o primeiro que apareça é abrir a porta tanto aos bons quanto aos maus. E aí ele coloca. A incerteza da identidade não é uma objeção séria, pois, muitas vezes, dispomos de meios de constatá-la, sendo que essa constatação é, além do mais, objeto de um estudo ligado aos próprios princípios da ciência. Estudar o espiritismo, estudar com os espíritos, é, inclusive, estudar a identidade dos espíritos, ou seja, se valer dos meios necessários, meios esses que a prática orientada por Allan Kardec nos coloca à disposição. Faz parte da prática da mediunidade estudar as comunicações dos espíritos, ou seja, nos certificarmos da natureza dos espíritos que se comunicam. E é claro que, a depender das circunstâncias, nós não vamos nos limitar apenas a compreender a natureza dos espíritos que se comunica, mas também iremos nos certificar, iremos averiguar a sua identidade. Então, Allan Kardec pontua. Abrir mão do estudo da identidade dos espíritos é não compreender a própria dinâmica da comunicação dos espíritos a partir dos entendimentos possíveis pelos princípios da ciência espírita. Não é à toa que Allan Kardec dedica um capítulo todo especial à identidade dos espíritos lá em O Livro dos Médiuns. Vale ressaltar que a identidade compreende também a natureza do espírito, ou seja, onde nós podemos encaixar aquele espírito na escala espírita. Escala espírita que é proposta por Allan Kardec para que nos sirva de referência a fim de que nós compreendamos com quem nós estamos lidando no mundo espiritual. E aí Allan Kardec continua. O espírito que fala espontaneamente, deixa eu subir aqui o texto, o espírito que fala espontaneamente limita-se quase sempre às generalidades, enquanto as perguntas lhe traçam um quadro mais positivo e mais instrutivo. Olha o que Allan Kardec está colocando em relação a essas duas formas de obter comunicações, enquanto as perguntas lhe traçam um quadro mais positivo e mais instrutivo. Vejam que Allan Kardec faz aqui o seguinte paralelo. Nas comunicações espontâneas, como o termo já deixa claro, os espíritos se comunicam espontaneamente e falam daquilo que bem entendem. Ok. Nas evocações, para que as evocações ocorram, se faz necessário a elaboração de perguntas. Por isso ele vai dizer, enquanto as perguntas lhe traçam um quadro mais instrutivo, porque quando se faz a evocação, você provoca a comunicação do espírito. E, diante dessa comunicação que se apresenta, você irá conduzir a linha de raciocínio a partir das perguntas que você elaborou. Então, o espírito não vai falar qualquer coisa. O espírito que se apresenta para responder aquelas questões, muitas vezes, como Allan Kardec vai colocar em o livro dos médiums, lá no capítulo das evocações, até de antemão ele já sabe do que se trata, ele já compreendeu as perguntas, porque, ao estudar o assunto, ao elaborar as questões, você, de alguma forma, já se dirige ao pensamento, o espírito antecipa aquilo. Quando ele vem, ele já sabe do que se trata. Aliás, a depender do que se trata, talvez o espírito venha ou não venha, a depender do objetivo do estudo, da seriedade, enfim, tudo isso é antecipado pelos espíritos, de maneira que as perguntas fazem parte dessa dinâmica. Por isso, não faz sentido, quando a gente observa, por exemplo, o senhor Jacobson Trovão, coordenador da área de mediunidade da FEB, dizer assim, ah, hoje em dia, nós ainda praticamos as evocações, mas através das preces. Então, quando a gente faz a prece, estamos praticando as evocações, segundo a orientação de Allan Kardec. Não é verdade, porque fazer a prece seria, para ser mais preciso, uma invocação. Mas, quando se fala de evocação, na dinâmica das evocações, nós observamos a necessidade de que perguntas sejam dirigidas aos espíritos. Nós observamos a necessidade de conduzir a linha de raciocínio no estudo que nós estamos propondo ao espírito e que esperamos que ele colabore. Se nós olharmos lá o item relativo às comunicações instrutivas, deixa eu ver aqui se eu consigo abrir só um instante, comunicações instrutivas, vamos lá, são as comunicações sérias que têm por objeto principal um ensinamento qualquer dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas, conforme o grau de elevação, etc. Para retirar dessas comunicações um fruto real, é preciso que elas sejam regulares e continuadas com perseverança. Os espíritos sérios se ligam aos que querem se instruir e lhe secundam os esforços, enquanto deixam aos espíritos levianos o cuidado de se divertirem, o cuidado de se divertirem os que em tais manifestações só veem uma distração passageira. Unicamente pela regularidade e frequência dessas comunicações se pode apreciar o valor moral, olha só, olha aqui o que Allan Kardec nos coloca, Unicamente pela regularidade e frequência dessas comunicações se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos que as dão e a confiança que eles merecem. Se é preciso experiência para julgar os homens, talvez ela seja ainda mais necessária para julgar os espíritos. É necessário julgar os espíritos que se comunicam para apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos que as dão, que se comunicam, que dão as comunicações. Apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos é compreender esses espíritos de acordo com a escala espírita que nos serve de referência. Apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos é, portanto, estudar a identidade dos espíritos que tem a ver também com a natureza deles, a natureza dos espíritos que se comunicam. Essa apreciação só é possível unicamente pela regularidade e frequência dessas comunicações. Então, se nós queremos apreciar melhor, se nós queremos compreender ou identificar com quem nós estamos lidando, é muito interessante que o espírito se comunique outras vezes. E quem disse que ele vai vir por conta própria, pois é, pode ser que não venha. Aí é que entra a evocação, porque nós provocamos aquelas comunicações num determinado sentido. nós dirigimos as comunicações, ou melhor, a linha de raciocínio das comunicações, de maneira que há todo um desenvolvimento travado nessa relação. E à medida que esse desenvolvimento se acentua, nós iremos gradativamente compreender com quem nós estamos lidando. Isso é de fundamental importância quando se trata de comunicações instrutivas. Foi o que nós lemos aqui quando Kardec coloca que as perguntas lhe traçam um quadro mais positivo e mais instrutivo. O caráter instrutivo das comunicações é mais bem posto em evidência à medida que nós conduzimos a linha de raciocínio através das perguntas. Porque o espírito que fala espontaneamente limita-se quase sempre às generalidades. Ele até pode se comunicar a respeito de um tema qualquer, mas fala aquilo que bem entende e fica por isso mesmo. Pode ser que ele não volte para dar continuidade. Pode ser que ele volte em outras sessões e dê prosseguimento. De qualquer maneira, em algum ponto, será preciso aliar às comunicações espontâneas o sistema das evocações. Por quê? As comunicações dadas espontaneamente servem de base para a elaboração de perguntas. Suponhamos que o espírito fale espontaneamente a respeito de um tema específico, como no caso do espírito charlê, que nós já trabalhamos aqui em alguns vídeos do canal, o artigo de Allan Kardec em relação às comunicações do espírito charlê. Charlê que teve total liberdade para se comunicar ao longo de várias sessões. Ao longo de várias reuniões, ele teve total liberdade para falar o que bem quis, mas a coisa não ficou por aí. Porque as comunicações dadas pelos espíritos, mesmo que sejam espontaneamente, especialmente estas, não devem apenas ser lidas, comentadas superficialmente e logo em seguida engavetadas. Não. Nós temos que parar para pensar, discutir, refletir, tentar entender o que é que o espírito quis dizer ali para que, em cima daquilo, nós consigamos extrair material suficiente para desenvolver um estudo com o espírito, ou seja, elaborando perguntas em cima daquilo que ele apresentou. As comunicações espontâneas, portanto, servem de base para que, em seguida, nós aliemos àquelas comunicações espontâneas comunicações provocadas, evocações feitas ao espírito que disse aquilo que disse ou evocações dirigidas a outros espíritos que também possam nos auxiliar, que também possam nos esclarecer a respeito daquele tema que foi abordado, ou seja, nós iremos nos utilizar das perguntas, das evocações para dar o desenvolvimento àquele conteúdo. É por isso que o Allan Kardec vai dizer agora, quanto a nós, apenas condenamos a exclusividade de sistemas, ou seja, há aqueles que se apegam apenas às comunicações espontâneas, como é o mais comum hoje em dia no Brasil. beleza, e há aqueles, pelo menos havia aqueles, que só trabalhavam com as evocações sem nunca lidar com comunicações espontâneas de alguma forma, então, havia uma exclusividade de sistemas. Kardec vai dizer, sabemos que ótimas coisas são obtidas de um e de outro modo, até porque, como nós dissemos, o que é obtido a partir de comunicação espontânea serve de base, serve como alimento para que evocações sejam conduzidas a partir do que foi dito. Pois bem, se preferimos o segundo, se preferimos trabalhar com as evocações, é que a experiência nos ensina que, nas comunicações espontâneas, os espíritos mistificadores não deixam de se enfeitar com nomes respeitáveis. os espíritos mistificadores se enfeitam com nomes respeitáveis nas comunicações espontâneas, tanto quanto nas evocações. A diferença, olha só o que Kardec vai dizer agora, é que tem mesmo o campo mais livre ao passo que com as perguntas, ao passo que com as evocações, nós os dominamos muito mais facilmente, sem contar que as perguntas têm incontestável utilidade nos estudos. Então, a dificuldade de se averiguar a identidade dos espíritos é maior quando se trabalha com comunicações espontâneas, exatamente pela ausência de controle. Essa história de que os espíritos se comunicam de boa vontade, portanto estão presentes e se falam porque quiseram falar, isto não é garantia porque os espíritos se intrometem de qualquer maneira e se enfeitam com outros nomes, se passando por espíritos superiores, da mesma forma, a espontaneidade não dá garantia de identidade, exatamente porque com a espontaneidade das comunicações há aí uma ausência de controle, controle das comunicações dos espíritos. Com a ausência do controle, fica muito mais difícil estudar a identidade do espírito, fica muito mais difícil de estudar a natureza do espírito comunicante. como nós lemos lá no trecho relativo às comunicações instrutivas, aqui Allan Kardec ressalta que é através das perguntas, as perguntas têm incontestável utilidade nesse contexto, ou seja, se se quer comunicações instrutivas, com muito mais facilidade, elas serão obtidas a partir das comunicações provocadas por evocação, a partir das perguntas dirigidas num determinado sentido, ou seja, na linha de raciocínio apresentada, que se espera que o espírito colabore com respostas a fim de que o estudo seja realizado com o objetivo que nós buscamos, nós conduzimos a linha de raciocínio para que o espírito dê a sua contribuição. E aí Allan Kardec continua, É a esta maneira de investigar que devemos a quantidade de observações recolhidas diariamente e que nos permitem penetrar mais profundamente nesses extraordinários mistérios. Quanto mais avançamos, mais se nos alarga o horizonte, mostrando quanto é vasto o campo que devemos ceifar. As numerosas evocações que temos feito permitiram lançássemos o olhar investigador sobre o mundo invisível de um a outro extremo, isto é, tanto naquilo que há de mais ínfimo quanto no que há de mais sublime. A incontável variedade de fatos e de caracteres que brotaram desses estudos realizados com profunda calma, com atenção contínua e com a prudente circunspecção de observadores sérios abriu-nos os arcanos desse mundo para nós. tão novo. Se atentem para o fato de Allan Kardec apontar a existência de vários colaboradores de maneira que não cola o discurso que encontramos hoje em dia de que só Allan Kardec é que tinha essa postura. Isso não é verdade. Essa forma de Allan Kardec de trabalhar esses conteúdos era seguida, era copiada, porque ele apresentava como um modelo, ele apresentava como uma opção. Essa opção, essa linha traçada por Allan Kardec na sua maneira de fazer essas coisas, como ele comenta aqui, é o que nós temos sempre evidenciado como sendo o kardecismo. Especialmente se nós pensarmos essas práticas compreendidas como um método próprio desenvolvido por Allan Kardec a partir dos seus estudos. Pois bem, a ordem e o método aplicado em vossas pesquisas eram elementos indispensáveis ao sucesso. Mais uma vez, Allan Kardec aqui aponta a existência de vários grupos de estudo. Mais uma vez, diferente do que se coloca, de que só Allan Kardec é que fazia as coisas desse jeito porque era um missionário e isto não é verdade. Allan Kardec, ele exportou a sua forma de trabalhar, essa forma de trabalhar ela foi seguida, ela foi copiada, ela era reproduzida. Inclusive, quando ele divulga isso aqui na Revista Espírita, é claro que ele coloca isso a fim de que as pessoas se baseiem nessa forma de trabalhar. Ele apresenta essa forma de trabalhar como sendo uma opção a ser reproduzida porque ele entende ter uma qualidade que vale a pena seguir. por isso ele recomenda, por isso ele comenta. E aqui está claro quando ele coloca que a ordem e o método aplicado em vossas pesquisas, esses diversos observadores, como ele apontou um pouco antes, tudo isso contribuiu a partir das numerosas evocações que foram obtidas para que se lançasse um olhar investigador sobre o mundo invisível, de um a outro extremo, etc., como nós lemos. Vamos avançar um pouco mais a leitura. Deixa eu subir aqui o texto. Vamos lá. Com efeito, sabeis por experiência, com efeito, sabeis por experiência, olha só, as pessoas sabem por experiência que não basta chamar ao acaso o espírito desta ou daquela pessoa. Os espíritos não veem assim a nossa vontade ou capricho e não respondem a tudo quanto a fantasia nos leva a lhes perguntar. Com os seres de alentúmulo são necessárias habilidade e uma linguagem adequada à sua natureza, às suas qualidades morais, ao seu grau de inteligência, à posição que ocupam com eles e, segundo as circunstâncias, devemos ser dominadores ou submissos, compassivos com os que sofrem, humildes e respeitosos com os superiores, firmes com os maus e com os teimosos que só dominam aqueles que os escutam complacentemente. Enfim, é necessário saber formular e encandear metodicamente as perguntas para que se obtenham respostas mais explícitas, captar nas respostas as nuanças que, por vezes, constituem traços característicos, revelações importantes e que escapam ao observador superficial, inexperiente ou ocasional. Tudo isso que ele coloca aqui, fica claro que ele não está falando apenas para si, como quem diz. só eu faço isso porque eu sou missionário. Ele está comentando algo que diz respeito a uma prática generalizada. A própria revista Espírita nos mostra esse exemplo sendo seguido das pessoas pondo em prática essa forma de trabalhar esses conteúdos, essa postura orientada por Allan Kardec apresentada a partir do seu exemplo, o que nós chamamos de kardecismo kardecismo esse que não é mais seguido. Por quê? Porque nós não encontramos mais isso na prática. Tudo isso que foi colocado até agora diz respeito a essa forma de trabalhar os conteúdos espíritas e isto não foi seguido no Brasil. Não foi seguido. O kardecismo assim compreendido como essa postura é algo que se perdeu. Nós não encontramos mais isso hoje em dia. mas isso era algo seguido. Não era só Allan Kardec quem tinha essa postura. Essa postura era adotada por todos os espíritas. Espíritas kardecistas porque havia espíritas que não estavam nem aí para o que Allan Kardec orientava. Como por exemplo aquela leva de espíritas experimentadores que pouco se importavam com conteúdos filosóficos ou desenvolvimento de questões relativas à comunicação dos espíritos. Eram espíritas mas espíritas apenas presos ou ligados apegados apenas à reprodução de experiências propriamente sem qualquer consequência filosófica moral. Eram espíritas mas não eram kardecistas esse aqui é o ponto. Voltemos ao texto para encerrar o último parágrafo e antes que eu me esqueça quero deixar aqui o lembrete para que você curta esse vídeo se está gostando se inscreva no canal se não é inscrito de preferência ative o sin das notificações para que receba sempre a notificação de que um vídeo novo foi publicado é isso e também muito importante não esqueça de compartilhá-lo depois com outras pessoas. Vamos lá para o último parágrafo que diz o seguinte a maneira de conversar com os espíritos é pois uma verdadeira arte que exige tato conhecimento do terreno que pisamos e constitui a bem dizer o espiritismo prático. Ora quando ele fala do conhecimento do terreno que pisamos tem a ver com a qualidade dos médiums que dispomos e aqui é feita a referência ao quadro sinóptico dos médiums que Allan Kardec apresenta no seu livro o livro dos médiums bem como também a noção relativa à escala espírita que ele apresenta como sendo como algo que deve estar sempre à mão de quem lida com as comunicações dos espíritos. Pois bem esse conhecimento do terreno que pisamos constitui a bem dizer o espiritismo prático convenientemente dirigidas as evocações podem ensinar muito elas oferecem um poderoso elemento de interesse de moralidade e de convicção Kardec está falando que as evocações oferecem um poderoso elemento de interesse de moralidade e de convicção as evocações Allan Kardec está pontuando isso aqui e quem é que é contra as evocações o espírito Emmanuel contra não recomenda o espírito André Luiz também é contra no livro Conduta Espírita e a partir desses posicionamentos toda uma mentalidade foi desenvolvida no Brasil distante da orientação de Allan Kardec olha todas as vantagens que Allan Kardec apresenta nessa prática e o quanto ela é importante se nós pensarmos no duplo caráter da revelação espírita vamos nos valer desse paralelo comunicações espontâneas comunicações provocadas por evocação vamos pensar no duplo caráter da revelação espírita em linhas gerais como nós caracterizamos a revelação espírita a partir desse duplo caráter que Allan Kardec desenvolve de um lado os espíritos se comunicam podemos colocar como sendo comunicações espontâneas podemos os espíritos se comunicam falam que bem entendem chamam a atenção da humanidade não é assim que se diz comunicações espontâneas do lado dos espíritos há iniciativa mas se os espíritos apenas se comunicam e ficam por isso mesmo se não há um desenvolvimento desses conteúdos a partir de um trabalho de reflexão cadê o caráter da revelação espírita que é duplo duplo por quê porque não basta que os espíritos se comuniquem espontaneamente é necessário aliar a esse conjunto de comunicações um trabalho intelectual uma reflexão moral que desenvolva essas comunicações desenvolvimento esse que Allan Kardec levou ao ponto de constituir os princípios da doutrina espírita todo esse desenvolvimento só foi possível a partir desse trabalho dessa postura se não fosse essa postura seguida por Allan Kardec exemplificada por ele reproduzida por muitos outros espíritas kardecistas a doutrina espírita não teria o formato que tem porque os conteúdos originais ou seja as comunicações dos espíritos teriam ficado por aquilo e não se teria extraído dali a busca pela verdade não teria sido trabalhada porque as comunicações por si elas não tem uma conclusão elas dependem de um esforço dependem de um trabalho dependem de questionamentos que são conduzidos de linhas de raciocínios que são desenvolvidas a fim de que o conhecimento ele vá sendo trabalhado e aprimorado até que se chegue a uma determinada conclusão como os princípios que Allan Kardec encontrou os princípios espíritas elaborados principalmente por Allan Kardec elaborados teriam sido elaborados sozinhos a partir de comunicações espontâneas não foi necessário uma atitude uma postura que se valesse de centenas de milhares de comunicações para dali extrair algo então não basta que os espíritos se comuniquem espontaneamente se não acontece o que acontece aqui no Brasil centenas de livros publicados mas que não passam por nenhum tipo de controle e aí a coisa fica por isso mesmo pergunta espíritos se comunicarem espontaneamente ad eternum sem nenhum tipo de controle sem nenhum tipo de estudo sem nenhum tipo de aprofundamento sem nenhum questionamento dirigido em torno daquilo que eles disseram isso caracteriza a revelação espírita resposta não caracteriza porque a revelação espírita não é composta apenas por manifestação de espírito diga-se de passagem os espíritos sempre se comunicaram de uma forma ou de outra mais ou menos explícita mas sempre se comunicaram as religiões muitas estão aí fundamentadas em revelações espirituais mas isso não basta a revelação espírita depende de um trabalho depende de uma postura de uma contrapartida feita em cima daquilo que os espíritos dizem das comunicações que foram dadas espontaneamente ora é o que nós estamos vendo essa postura que caracteriza o kardecismo isto é que faz toda a diferença na forma de lidar com esses conteúdos é essa forma de trabalhar os conteúdos que faz toda a diferença e é essa forma de trabalhar os conteúdos que caracteriza a revelação espírita no seu duplo caráter continuemos com o que Allan Kardec vai desenvolver a partir do que nós lemos convenientemente dirigidas as evocações podem ensinar muito elas oferecem um poderoso elemento de interesse de moralidade e de convicção de interesse porque nos dão a conhecer o estado do mundo que a todos espera do qual por vezes fazemos uma ideia extravagante as religiões estão aí para nos mostrar as diversas formas extravagantes de se pensar a vida após a morte pois bem as evocações nos dão a conhecer o estado do mundo que a todos espera de moralidade e quando eu falo religiões é claro que eu incluo o espiritismo praticado no Brasil que pela forma que é conduzido é mais uma religião do que qualquer outra coisa religião no pior sentido da palavra porque abriu mão da proposta de Allan Kardec no que diz respeito a controle de comunicação coisa que nunca foi levada a sério coisa que nunca foi praticada nunca foi e não é diga-se de passagem pois bem de moralidade porque nelas podemos ver por analogia a nossa sorte futura de convicção porque temos nessas conversas íntimas olha só olha só porque podemos ver nessas conversas íntimas a prova manifesta da existência e da individualidade dos espíritos essas comunicações elas nos apresentam indícios importantíssimos porque vão surgindo ao longo das várias comunicações os elementos particulares de cada espírito acabam vindo à tona e isto tudo acaba nos causando forte impressão até pelo que foi colocado antes também no que diz respeito a nossa sorte futura porque vejamos uma coisa é um espírito qualquer vir falar do mundo dos espíritos dos sofrimentos as alegrias etc outra coisa é alguém muito próximo a nós da nossa convivência se comunicar falar de si e ao longo das suas comunicações a gente perceber como ele vive porque era alguém do nosso conhecimento do nosso convívio alguém que nós conhecíamos as manias o jeito de ser quando isso se reflete para nós no mundo dos espíritos na alegria ou no sofrimento que o espírito sente é um exemplo que nos faz pensar nos faz pensar em quem nós somos nas coisas que nós pensamos nas coisas que nós sentimos alguém do nosso convívio que esteja no mundo dos espíritos que traz para nós o seu depoimento esse depoimento causa uma impressão totalmente diferente até porque nós vamos nos ver naquela pessoa pela familiaridade com o que nós temos com ela pelo convívio pelo contato pelo conhecimento que nós tínhamos o seu jeito de ser porque nesse contato com os espíritos nós acabamos que nos enxergando também e aí é que entra a reflexão moral na nossa mudança de conduta aqui é o que Allan Kardec nos coloca temos nessas conversas íntimas a prova manifesta da existência e da individualidade dos espíritos que nada mais são do que as nossas próprias almas desprendidas da matéria terrena esses que nós entramos em contato acabam nos servindo de espelho porque também será a nossa realidade tão logo nós nos desprendamos do corpo através da morte então a gente encerra a leitura por aqui mais uma vez eu peço para que você curta o vídeo se inscreva no canal compartilhe esse vídeo com outras pessoas e não deixe de ler o texto por completo eu vou colocá-lo aqui na descrição do vídeo para que vocês leiam depois o texto por completo com calma com tranquilidade é isso até uma próxima valeu tchau tchau